Senhor, eu devo suportar Em um tempo como este Cumprirei o comando do meu Senhor Em um tempo como este Determinado estou a tomar Minha responsabilidade Em um tempo como este Consagração preciso Pra autoridade total Ó, exceto nasceste Uma estrela a brilhar Na escuridão E para o sinal Em um tempo como este Uma estrela a brilhar Na escuridão E para o sinal Em um tempo como este Este é o tempo Ó, tempo glorioso Em um tempo como este Em um tempo como este Os filhos teus se reúnem Para zombar outra vez Em um tempo como este Um soldado se aperfeiçoa Em meio a luta e a dor Um tempo como este A mensagem deve viver Senhor, e eu morrer Um tempo como este Depressa, Senhor Vindo com o amor dos eleitos Ó, sanção Tu nasceste Um instrumento de vingança Em minhas mãos Para um tempo como este Um instrumento de vingança Em minhas mãos Em um tempo como este Este é o tempo Ó, tempo glorioso Um tempo como este Em um tempo como este Onde quer que tu fores Senhor, eu irei Em um tempo como este Meu amor por ti Todos saberão Em um tempo como este O caminho difícil escolhi Com os que foram rejeitados Um tempo como este Celebro a graça Que encontrei em ti Ó, último nasceste Para refletir minha vida Esposa virtuosa Um tempo como este Um tempo como este Este é o tempo Um tempo como este Um instrumento de vingança Em minhas mãos Um tempo como este E a ver Não me sinto Um tempo como este Que encontrei em ti Um tempo como este E a ver Um tempo como este